Mas ó gente, uma massagem quando bem aplicada pode promover um grande relaxamento em seu corpo e levar a sensação de bem estar em diversos níveis, né? Isso a gente nem precisa discutir. Mas hoje a gente vai falar sobre uma massagem bem diferente, a tuinar. Você conhece? Já ouviu falar? Já fez! Então manda a mensagem e participa junto comigo pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. A massagem faz parte da ampla gama de terapias da medicina tradicional chinesa e traz um efeito muito além do relaxamento. Hoje a gente recebe especialista, fisioterapeuta Liliane Santos, a Lili como eu chamo, pra explicar sobre essa técnica maravilhosa. Deixa eu pegar uma água pra gente tomar aí, Lili, pra gente conversar sobre essa técnica, esse relaxamento. Aí tá a água ouro da mina, mas aqui também tem uma água ouro da mina. Não, Lili, você quer com gás ou sem gás? Sem gás. Sem gás, tá bom. Vocês estão... Gente, eu tô muito chique! Eu ainda... Você quer com gás ou sem gás? Ah, você quer com gás ou sem gás? Só tomar vergonha aí, viu, Dani? E arrumar... Todo dia eu falo isso, viu, um abridor. Mas olha só, gente, olha que linda. Você tem que levar pra clínica essa água mineral ouro da mina, né? Ó, além de ser uma água linda assim, e dentro é super gostosa, viu, gente? A melhor água mineral do Piauí é ouro da mina. Deixa eu chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Eu mostro nessa, meninos, eu mostro nessa. Toda vez eu esqueço, foi mal. Ó, água mineral ouro da mina, pH 8.34, é a melhor do Piauí, sim! Essa eu te garanto, posso comprovar. E se você não acredita, você vai fazer o seguinte, vou te lançar um desafio. Vá, peça a sua água mineral ouro da mina e tome ela durante uma semana. Você vai ver os benefícios que ela vai trazer pra você, viu? É sinônimo de qualidade, traz inúmeros, inúmeros, inúmeros benefícios. A Lili, que tá aqui como fisioterapeuta, pode afirmar ainda mais como a água traz benefícios, né, Lili? É essencial. É essencial, né, gente? Ó, fortalece o sistema imunológico, é antioxidante. É, Stefani, ajuda a emagrecer? Ajuda a emagrecer também. Acelera o metabolismo. Acelera o metabolismo, né, Lili? Olha só, assim... Hidrata a pele, cabelo, unha. O que mais? Olha aí, ó. Água, mil e uma utilidade, mil e um benefício. E pra medicina tradicional chinesa, a água é que rege o corpo, né? Preciso falar mais alguma coisa, gente? Água mineral ouro da mina. Então já peça a sua, 3229-500. Água mineral ouro da mina, 8.34, nosso pH. É a melhor, é gostosa, sim. Eu sempre digo, o pessoal diz, Ah, Stefani, a água não tem salvo. Tem. Água mineral ouro da mina é uma delícia. Leva pra sua casa, pro seu escritório, pra sua clínica, pra sua vida. Então, fala com a gente pelo 3229-500 e também pelo nosso Instagram, arroba água mineral ouro da mina. Vou colocar aqui pra mim e vou colocar pra Lili também mais um pouquinho de água, né? Pra gente conversar, ainda mais que a gente vai falar de um assunto tão maravilhoso, né? Com certeza. A indústria de água mineral natural ouro da mina, há mais de 20 anos no mercado, com o pH 8,34, é uma água mineral natural alcalina extraída direto da fonte. Não tem adição de sais, nem produtos químicos. Certificada por todos os órgãos competentes, conta com equipamentos de última geração e profissionais qualificados, com rigoroso controle de qualidade. Beba a melhor, exija água mineral natural ouro da mina. A melhor água mineral natural do Piauí. Te deu? Me deu. Bom, gente, tô aqui com Lili, conhecida carinhosamente como eu a chamo, né? De Lili. A Lili é essencial na vida da gente porque ela é fisioterapeuta, uma profissional especialista e trabalha em trazer bem-estar, qualidade de vida. Eu falo que os trabalhos da Lili fazem com que a gente tenha uma vida mais leve, né, Lili? E ainda mais, é terapeuta. Porque quando... Por que que é terapeuta? Porque quando a gente vai pra uma sessão, a gente começa a conversar de tudo, minha gente, e acaba fazendo até uma terapia. Faz tudo. Não é isso? Aproveita logo, trata logo. Aproveita e trata tudo, viu, gente? E hoje a gente vai falar de uma técnica chinesa, japonesa, chinesa, né? Da medicina tradicional chinesa. É da medicina tradicional chinesa. Você sabe que eu amo falar aqui sobre técnicas de terapias integrativas e a tuinar é uma técnica de terapia integrativa. E quem vai explicar pra gente o que é a tuinar é Lili, fisioterapeuta, especialista. Bom dia, Lili. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Eu que agradeço. Agradeço imensamente, né, por poder estar passando essa informação a todos. vocês, porque assim, o tuinar, ele geralmente não é bem conhecido, né? Porque algumas pessoas às vezes até ouvem falar, mas não sabem, dizem assim, ah, que massagem é essa? O que você tá fazendo? O que é isso? Por se tornar, por ser um toque suave, muitas pessoas confundem com as massagens e dizem assim, ah, que massagem legal, o que é? Só que o tuinar, ele é o quê? É um estímulo que a gente vai fazer através dos pontos de acupuntura para tratar o bem-estar físico, emocional e também reutilizar, né, reequilibrar a energia vital, né? A gente tá vendo algumas imagens aí. Olha aí que legal. Isso aí é eu lá no instituto, tá? Atendendo uma cliente, uma paciente, uma mulher, tá? Aham. Olha só, gente, que bacana. O tuinar, então, os benefícios que ele pode trazer pra gente. A gente viu essa foto aí, volta lá nessa fotozinha. A gente viu essa foto das mãos e a gente pode ver que através das mãos a gente pode estar tocando em diversos pontos do nosso corpo, é isso mesmo? Com certeza. A gente pode estar reequilibrando a parte física, né? Porque às vezes você tem uma dor de cabeça, como a nossa amiga Stephanie estava com muita dor de cabeça, a gente estimula, né, o dedão maior, principalmente a aponeirose do dedo maior, a veste anterior, tá? Fazendo o quê? Movimentos circulares, né? Uma pequena pressão e também estimulando alguns órgãos que são responsáveis pela regeneração desse ponto na cabeça. Então, assim, a gente pode tratar não só a questão física, mas também podemos tratar a questão emocional que está ligada a esses órgãos, né? Quando a gente fala em órgãos pra medicina tradicional chinesa, a gente também consegue reequilibrar a sua energia vital. Por exemplo, as pessoas que estão meio pra baixo, as pessoas que têm problemas de autoestima, até aquelas pessoas que estão bastante fadigadas, que estão bastante cansadas, que dizem assim, ah, eu tô sem energia pra fazer tal coisa. Então, assim, ela é uma técnica excelente pra esse tipo de caso, né? E também tem aquelas pessoas que não gostam de agulhas, né? Já ia perguntar pra você se tá muito relacionado à acupuntura ou ao shiatsu. É. Só que o shiatsu, no caso, é como se ele fosse um filho do tuiná. Porque o tuiná, ele já veio bem antes do shiatsu, certo? Só que foi aprimorando com o passar do tempo. Hoje em dia, a gente não faz somente mais nas mãos e nos pés, mas fazemos na cabeça, no ombro, nas pernas, nas colas. Ah, é? É. Então, assim, é uma gama muito ampla pra você poder trabalhar. Porque pra medicina tradicional chinesa, a gente tem vários mapas, né? A partir da cabeça até o pé. Gente, olha só, eu fico impressionada. Pra mim, assim, é um mundo que aparece, porque realmente eu acho incrível essas terapias integrativas. Eu acho que é por isso que eu sempre trago aqui pra mostrar pra vocês as opções que a gente tem de se cuidar, né, Lili? Eu acho que é importante a gente tá divulgando essa questão pras pessoas até trazerem realmente a melhor qualidade de vida. E viver melhor mesmo, né? E como você disse, previne problemas de saúde? Previne problemas de saúde. Pronto. Previne e ameniza problemas que você já possa ter? E regenera. Regenera. Porque, assim, no caso, vamos citar, por exemplo, as pessoas que têm queda de imunidade, a gente consegue tratá-las através do reequilíbrio energético, através também da questão da harmonização dos órgãos, certo? A questão de regenerar, às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma sinusite, tem uma rinite, que são os casos bem que a gente recebe no consultório. Eu demais. A gente faz o quê? A gente tonifica a questão do pulmão, né? Ou a gente pode tonificar ou sedar, dependendo do caso. É? Uhum. Mais tarde eu vou lá. Vou deixar a larga aqui, agendar. Agenda bem aí o meu, porque mais tarde eu vou lá. Tem dia, minha gente, que é tão sério, assim, essa minha sinusite já tá, assim, comigo há tanto tempo. Eu digo há tanto tempo porque, tipo, a gente acaba se acostumando até com o que não é bom. Que quando eu consigo respirar, eu até falo, eita, mas eu tô respirando, não sabe? Tipo, minhas vias aéreas estão descongestionadas, meu Deus. Deixa eu respirar. Olha só que doido, né? Verdade. Mas acredito que não só eu faço isso, mas várias outras pessoas também. Bom, e quem pode fazer? Quem pode fazer? Desde a criança, desde o bebê, né? O RN. Só que lembrando, pra fazer o RN, a pessoa realmente tem que ser treinada na técnica, tem que ser um profissional qualificado. Porque os toques, vai depender dos toques e da pressão que você vai fazer. Tanto no RN como no bebê. No idoso também, tá? A gente tem que tomar todo um cuidado. E preste bem atenção. Você sabia que grávida também pode fazer? Pode fazer. Pode. Lá no consultório, eu não sei se tem um vídeo. Aí é um videozinho de um bebezinho fazendo. Justamente, ó. Acalma, criança. Acalma. Acalma. Rafael José, é... Tem outro vídeo de bebê? Bota o outro vídeo do bebê depois. Olha o bebê, ó. Só que o bebê já é craniano, ó. Esse pode fazer o craniano? Pode. Olha, eu vim fazendo isso aí no Rafael, já pra ver se ele dorme. Só que eu faço assim, ao contrário, ó. Não. Não, não, é? Assim, ó. Ao contrário, não. Olha a energia pra onde é que ela vai fluir. Onde que sua energia flui? Oi, mãe doida. Você tem que prestar atenção nisso aí. Olha a mãe doida. É assim. Ô, meu Deus, deve ser. Por isso que o menino demora a dormir, mãe. Presta atenção. Tu foi ativar. Em vez de ser dar. Chega, pelo amor de Deus. Não acredito, não. Pois pronto. É por isso que o menino quer passar a noite assistindo avião. Então é subindo, né? Subindo. E, ó, presta atenção que os toques são bem suaves, né? Você vê que ele não apoia tanto o polegar. Então tem que ser uma coisa bem suave, fluindo a energia vital do neném. Ai, que coisa mais gostosa. Apaixonante, né? Você relaxa, você se apaixona. Adorei. Vou fazer hoje. Vou filmar. E vou te filmar, Caio, fazendo. Se eu fizer errado, tu briga comigo. Bora. Mas agora é assim, né? Tá bom, então. Pronto. Pronto, olha só. Subindo. Bom, e já foi pegando esse gancho, a gente realmente pode estar fazendo em si, tipo, eu digo que eu vou fazer no Rafael José. Eu posso fazer também em mim, Liliana? Pode, pode. Só que é igual que eu expliquei. A gente tem que fazer uma avaliação, tudo direitinho, porque tem alguns casos que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma pessoa que tem estomatite, né? Você tem que tomar cuidado pra você não ativar aquele ponto do estômago. a tal ponto que a pessoa venha passar mal. Então, fazer uma técnica, como qualquer outras técnicas, tem que ser orientado pelo profissional, tá bom? Entendi. Olha, eu quero mandar um beijo pra Raimunda Moreira. Obrigada pela participação aqui no nosso Instagram. Manda foto, acompanha a gente todos os dias e tá aqui junto com a gente. E ela tá perguntando aonde pode fazer a tuinar. A gente viu que pode fazer na cabecinha. Você disse... Eu pensei que podia fazer somente na mão. Pode fazer na mão. Agora, assim, tem várias pessoas, né? Que tem aquela questão do toque, né? Que não gosta de tocar na mão. A gente pode fazer cabeça, a gente pode fazer pescoço, pode fazer coluna. A coluna tem uma aceitação enorme, né? Porque quase todo mundo tem a sobrecarga na coluna durante o dia a dia. E também temos os pés, que a maioria pessoal conhece, né? Eu quero fazer em tudo. Quer fazer em tudo? Então vai passar mais de uma hora lá. Então, dói de tudo, eu não tenho um problema, não. Não vou mentir, viu? Aí, outra pergunta. Tem outras técnicas que podem estar sendo incluídas juntos ao treinar? Pode, 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 pode. Ó, uma das técnicas, né? Deixa eu cobrir aqui, né? A gente vai cobrir. Tá aqui com o óleo essencial. A gente vai cobrir. A gente também pode usar o quê? A aromoterapia, tá? Amo! Deixa eu usar a aromoterapia. Dependendo do caso lá do seu paciente, qual é o aroma mais adequado pra aquela queixa dele, né? E também a gente faz aquela história, né? A gente faz uma investigação pra poder harmonizar. Então, assim, o tuinar, ele nunca vai só. Ele sempre vai acompanhado de qualquer outra terapia que você venha precisar. Olha só, gente. Eu acho isso super bacana. Inclusive, já tinha até gente perguntando aqui que tava fazendo, que fez a acupuntura. Perguntou se pode também fazer o tuinar. Pode, pode sim, pode sim. Pode fazer até questão da continuidade, né? Porque o tuinar, ele vai te estimular, certo? Ele te estimula a questão das tuas doenças, das tuas queixas. E pode, sim, complementar com a acupuntura. Só que vai depender do caso, né? Algumas pessoas precisam de acupunturas e outros casos você trata somente com tuinar. Vai depender do caso. É? Ó, mãe, vou levantar... Meu Deus, eu tô querendo levantar todo mundo agora, Pathy. Eita, Pathy, que engata. Bom, e agora eu quero... Você vai fazer em mim? Vou. Você quer fazer? Será que ela quer fazer nela? Eu vi aqui um rapaz aqui que tá doido aqui, querendo fazer. Dessa vez sou eu, Thiago. Ah, por isso que ele tá ali quietinho. Por isso que ele tá ali quietinho. Da última vez ele fez a nossa acupuntura aqui, né? Ah, é por isso que ele tá ali. E aí, outra pergunta. Tem contraindicação? A contraindicação seria o quê? A questão dos problemas de pele, né? A pele infecciosa, aquela coisa dos ferimentos. A questão da idade, né? No caso, o RN, o bebê, a gente tem que tomar cuidado com a questão da pressão e tem que ser um profissional que realmente conheça a técnica. A questão da grávida, a gente também tem que ver qual o período da gravidez que ela tá. Porque dependendo do caso, não pode se estimular alguns pontos, somente alguns, tá? E a questão também da questão do paciente, a aceitação e também aquelas crianças que são especiais, né? A gente tem que analisar caso por caso. É assim, a gente vê que é uma técnica manual. Muitas pessoas podem confundir ela com uma massagem ou com outra técnica relacionada com técnicas manuais. A diferença é, são os toques nos pontos que... Os toques nos pontos de acupuntura. E dependendo do caso, a gente usa alguns instrumentos, certo? Pra tonificar ou sedar aquele paciente. Olha isso, gente, a mão. É totalmente diferente, tá? Gente, eu adoro. Gente, é impressionante. Adoro isso. Quase que eu... Graças a Deus, a pessoa já tá me dando a mão, né? Eu já tô aqui dando a mão. Aí eu te pergunto, tem alguma preparação pra gente fazer? Tem. Primeiro a gente vai ter que tirar aquele bracelete ali, tá? Tira tudo, né? Tira o bracelete. E aí? Eu quero as duas mãozinhas. As duas mãos. Tipo, é realmente um momento de relaxamento, né? Ó, a gente costuma dizer que uma pessoa que vai... Tira o copo. Uma pessoa que vai... Tá bom? Deixa eu botar aqui. Uma pessoa que vai pra uma sessão dessa... Prioramente, as minhas sessões... Primeira coisa... A primeira coisa que... Pra mim, mas tá mais difícil tirar a xícara, só as meninas. Vamos desmontar tudo. Desmontou foi tudo. Vamos desmontar tudo. Ah, se nós soubesse, né? Primeiro, que ela falou da questão da sessão. Primeiramente, entrou no meu consultório, esquece o celular. Né, Daniela? É o... É a técnica mesmo de relaxamento. Por quê? Por quê, pessoal? Você entrou no consultório, a gente da medicina chinesa prioriza o quê? É você olhar pra si, tá? É você esquecer o mundo aqui fora. Não adianta você ir pra uma técnica dessa ou fazer qualquer tratamento de medicina tradicional chinesa e tá lá, ó... Não, peraí, peraí. Não funciona assim, tá bom? Então, primeiro, pra vocês depois não se surpreender quando for lá no consultório. Primeira coisa que eu digo, desliga o celular ou então deixa o celular no silencioso, tá bom? Segundo, vamos ver o quê? Como que ela tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a pulsologia dela. Saber qual lado do meridiano realmente que ela tá precisando, tá? Isso é uma técnica bem mais ampla, um estudo, aquela coisa toda. A gente aquece as mãos, tá? Por que aquecer as mãos? Pra que eu não venha, de certa forma, eu interferir nela. Então, eu tenho que saber realmente qual que é o pulso dela. Não, vai ser os dois. A pessoa aceleradíssima. É, realmente tá aqui bem rígida. E a gente precisa estar acelerada demais. Ontem tá... Ontem eu tava ruim da rabiga. A rabiga tava horrível, a rabiga. E aí melhorei a rabiga. Graças a Deus. É... Nossa, o óleo tá tão concentrado. É. Ó, olha só um pouquinho, tá? Não é banho de imersão em óleo. Languilang. Ó, ela fazendo a propaganda. Não, mas é só o nome do óleo de Languilang. Lembra que eu falei, né? A gente não vai fazer a propaganda dele. Mas é, realmente, gente, esse óleo aqui não é querendo fazer propaganda. Ele é um óleo 100% natural, tá? Sem influências de minerais. Não, mas eu digo, tipo, ilanguilang... Ótelã, pimenta... Ótelã... Ótelã... Lavanda, pode ser qualquer um? Vai depender do que você vai precisar, lembra? Ah, entendi. Por exemplo, lavanda, eu não posso botar lavanda em alguns casos. Tem pessoas que são bastante atípica lavanda. Ah, é? Já pras grávidas, a gente tem que usar com medidas. Entendi. O único que a gente pode usar, de certa forma, tá? Então, vamos lá. Tá bom, meninas, pra mostrar pra... Pronto, levamos um pouquinho pra mostrar pra vocês. Olha aí. Aqui ela relaxa o antebraço, tá? Aqui no consultório ela vai estar deitada. Deitadinha. Bem relaxada. Vai estar com a musicosinha terapia no fundo, a questão do óleo. E aqui a gente vai o quê, ó? Primeira coisa, a gente vai analisar quais são os pontos que ela precisa, né? Urminar com a metadeira no domínio. Como eu já sei, né, já conheço a pessoa, a gente vai logo lá no pontinho de dor de cabeça. Que é uma das queixas que ela reclama bastante. Aí a gente vai lá, pressiona e depois a gente começa já o tratamento. Ela falou no intestino, a gente vai lá no pontinho do intestino, faz uma leve... Olha, chega doeu. Uma leve pressão, tá? Olha, os meninos ainda estão te ajudando aí. Seu menino desse jeito eu não vou terminar de apresentar o programa. Ai, Patrícia vai entrar aqui e vai apresentar sozinha, Patrícia. Gente, eu sou até suspeita pra falar, porque eu amo quem pega na minha mão. Olha aí, pra você é ideal fazer na mão. Gente do céu. Lili, que maravilha. Ó, a gente tá aí, aqui. Ai, é porque eu relaxei. Eu tô relaxada. Tô até... Gente, Lili, que maravilha. Aí eu te pergunto... Porque o intestino tava bem parado, né? Não tô dizendo... Quando ele foi doendo. É, e deixa eu perguntar pra você. Você fazendo na mão, no mesmo dia, a gente pode estar fazendo em outra parte do corpo? Pode. Pode? Pode. Vai depender do que é a queixa, tá? É? É. Gente, coloca o Instagram da Lili lá. Você atende com outra... Tem outros especialistas, né, Lili? Tem, tem sim. A gente atende lá no Instituto Marcelo Bizirra, que fica lá no Morada do Sol. Marcelo, eu amo o Marcelo, nosso querido amigo que já veio aqui várias vezes falar do joelho e tudo mais. Mas, Marcelo, a gente tá com saudade do Marcelo. Acho que a gente precisa chamar o Marcelo de novo, porque o Marcelo tá... Olha, Stefânia, qual o óleo indica pra massagear na cabecinha do bebê de quatro meses? Vai depender, lembra? Tem que saber o que que é a queixa, o que, como que vai ser usado. Agora, no caso de bebê, é melhor realmente com o profissional. Porque lembra dos toques que eu falei? Nem todo toque é legal no RN nem no bebê. É, Dina, eu tava fazendo errado no Rafael José, mulher. Eu tava fazendo na Aracena, por isso que o menino não queria dormir. E eu fazendo assim, ó. Isso é o que dá a gente fazer olhando só as coisas e vídeos, assim, aleatórios, sem levar realmente no profissional. Olha. Gente... Cervical, a dor doendo, né? Dor, tá totalmente. É uma dor crônica. Depois a gente tem que ver isso aí, viu? Chega, dói. Dói mesmo, assim? Dói. Por que que dói? Porque eu tô ativando onde você tá precisando. Ah! Onde tem que ser tratado? Ah, é, Lili? Uhum. Tem pézinho também dolorido, ó. Não, gente, você tá vendo que incrível? É quase uma leitura, né? Uma leitura, né, Lili? Tá te entregando. Meu Deus do céu. É ontem engraçado que eu até gravei um vídeo no meu Instagram falando assim, que a gente, é... A maioria das pessoas, não só eu, não o Lili, não a Pathy, não a Thalita, não o Thiago, mas a gente vive mascarado. Mas não é mascarado de falsidade, é mascarado de problemas que a gente tem na nossa vida e que a gente não pode estar aí distribuindo pra todo mundo. Então, a gente coloca aquela máscara de Fortaleza, enfim, que é pra poder conviver bem. Porque se tu já pensou, eu chego aqui, ai, minha gente, eu não consigo... Não vai dar, né? Não vai. Então, não tem como. Mas por isso que eu gosto sempre de trazer esse tipo de pauta aqui também, que é pra ajudar você aí de casa a encontrar o seu relaxamento, a sua força, a sua vontade e a necessidade de se cuidar e se amar. Aí também doeu? Um pouquinho de ansiedade. Um pouquinho? Bota litros. Um pouquinho. Importante também que, assim, você vai estar olhando pra si, né? Olhando pra si. Porque muitos problemas, às vezes, a gente vai deixando pra depois, vai deixando pra depois e não acaba cuidando, né? Então, assim, é uma coisa que você vai se permitir. É o momento seu. Ah, tem uma outra pergunta aqui. A Edina tá perguntando. Ela disse que viu que eu tava fazendo errado no José. Pois é. E quantas vezes a pessoa pode fazer? Dependendo, né, do caso, é indicado de duas a três vezes na semana. Na semana, sim. Dependendo do caso. Quanto tempo dura? Depende também, né? Trinta. De trinta minutos a uma hora. Beleza, então. Nossa, Lili, eu, por mim, tu ficava aqui até... Ficava o programa todo, né? Ficava o programa todo, né? Dois dias aqui. Sinceramente, eu tenho que ir pro intervalo. Tive que me despedir da Lili. Mais uma vez, a Lili atende lá na... No Instituto Marcelo Bezerro. No Instituto Marcelo Bezerro. Marcelo, um beijo pra toda a equipe. Amo. Profissionais super capacitados, né? Somos uma equipe completa. Uma equipe completa. Sou fã, realmente, lá da equipe. Ó, Tiago, você devia ir lá fazer. Tiago, agora tá se formando aí. Já formou? Já formou em... Educação física. Aham. Em Educação Física. E o Instituto Marcelo Bezerro, ele realmente veio pra fazer a diferença. Adoro. Bom, obrigada, Lili. Tá aqui de bom, né? Nossa, eu vou pro intervalo aqui, recebendo a minha massagem, agradecendo mais uma vez aqui você, a sua participação, mostrando os benefícios, inúmeros benefícios assim que a gente traz pro autocuidado, pro amor próprio, né, Lili? Com certeza, o amor próprio, o bem-estar, né? E um olhar pra si. E um olhar pra si. Um pouquinho, desligar um pouquinho pra poder se recarregar as energias. E lembrando também da questão do voucher, né? Ah, a gente ganhou um voucher aqui pros nossos participantes do concurso Dançar é Bom Demais. Com certeza, a gente vai dar aquela sessãozinha de recovery, né? Sabemos que as pessoas que vão estar participando desse concurso vão dar de tudo, né, pra poder ganhar, então a gente vai fazer esse recovery pra liberação e bem-estar do ganhador, né? Aí vocês vão escolher se vai ficar primeiro, segundo ou terceiro, tá? Muito obrigada. E no dia a gente vai entregar, tá bom? Por favor, que eu sou eu que tô querendo ganhar. Lili, obrigada. Você é maravilhosa. Por nada, coração. Gente, a gente vai pro intervalo e eu vou pro intervalo aqui. Eu vou. Eu, hein? Eu posso fazer nas duas mãos? Pode. Eu volto já, não sai daí, não.